Fábio Lagarto, um nome consolidado no mercado musical português. Muitos ainda se recordam de temas como amiga, abre o coração ou tatuagens. Estes foram os temas de maior sucesso e catapultaram Fábio Lagarto para a Rivalta. Contam com mais de 7 milhões de visualizações no Youtube. Atualmente com agenda aberta a preparar os grandes espetáculos do próximo ano. Irreverentemente lança o tema que dá nome a ator e que faz furor nas redes sociais. Sucesso garantido, vou lavar a loiça. Tour 2025, um espetáculo totalmente renovado que promete ser inesquecível em cada lugar que passe. Abertura A CIDADE NO BRASIL